Vamos adicionar 6 sobre 2x ao quadrado menos 7 com menos 3x menos 8 sobre 2x ao quadrado menos 7. Como sempre, parem o vídeo e tentem avançar primeiro sozinhos. Ok, quando olhamos para esta adição, vemos que o que estamos a tentar adicionar são duas expressões racionais e que estas têm o mesmo denominador, 2x ao quadrado menos 7. Temos o 6 sobre 2x ao quadrado menos 7 e temos o menos 3x menos 8 que também está sobre 2x ao quadrado menos 7. Então, se temos o mesmo denominador, podemos adicionar como fazíamos ao adicionar frações com o mesmo denominador. O denominador vai ser o mesmo que aparece nas expressões que queremos adicionar. Vamos ter 2x ao quadrado menos 7 e depois adicionamos os numeradores. Vamos ter 6 a adicionar ao outro numerador. 6 mais menos 3x menos 8. E para terminar, podemos simplificar um pouco o numerador. Podemos adicionar o 6 com o menos 8. 6 menos 8 é menos 2. Vamos ter menos 2 e só temos um termo em x. Por isso, fica na mesma, ficamos com menos 3x. E tudo isto fica sobre o mesmo denominador. Vamos ter 2x ao quadrado menos 7. E terminamos. Adicionamos estas duas expressões racionais. Vamos ver outro exemplo. Então, aqui também temos duas expressões racionais, mas agora queremos subtrair uma da outra. Mais uma vez, vejam se conseguem avançar sozinhos. Bem, ambas as expressões que aqui temos têm exatamente o mesmo denominador. Temos 14x ao quadrado menos 9 para a primeira e 14x ao quadrado menos 9 para a segunda. Portanto, o denominador da diferença entre elas vai ser o mesmo. Vamos ter 14x ao quadrado menos 9, tal como fazíamos com a subtração de frações. Se temos o denominador em comum, vamos ter esse mesmo denominador na diferença. E vamos subtrair os numeradores. Vamos ficar com 9x ao quadrado mais 3 menos todo o segundo numerador. Vamos ter menos menos 3x ao quadrado mais 5. E agora podemos começar a simplificar o numerador. Isto é como se tivéssemos menos 1 a multiplicar por tudo o que está no interior dos parênteses. E vamos ficar com 9x ao quadrado mais 3 e depois vamos ter menos 1 a multiplicar por esta parte. E vamos ficar com o simétrico de menos 3x ao quadrado. E menos menos 3x ao quadrado é mais 3x ao quadrado. E menos 1 vezes 5 é menos 5. E depois tudo isto continua a estar sobre 14x ao quadrado menos 9. 14x ao quadrado menos 9. Agora, ainda podemos simplificar o numerador. Temos um 9x ao quadrado que podemos adicionar com o 3x ao quadrado. E isso vai ser igual a 12x ao quadrado. E depois temos também um 3 e aqui um menos 5. E 3 menos 5 é menos 2. E claro, no denominador continuamos a ter a mesma expressão que tínhamos. 14x ao quadrado menos 9. E terminamos a subtração. Aqui o numerador e o denominador, apesar de serem ambos polinómios de segundo grau, não vão ter fatores em comum. E esta é a expressão mais simples que podemos obter como diferença das duas expressões iniciais.